46, Armando Evangelista está falando o papo dos técnicos da Band News Goiânia. Vamos lá, Evangelista. Já que a gente já viaja amanhã bem cedinho, e aí ele não vai falar de Sul-Americana hoje. Zé Alberto, quer abrir? Boa noite, Armando. Boa noite. Eu conversei com o Babi ali, ele meio que falou por alto, queria saber a sua visão também, porque o Goiás pressionou bastante, depois de uma melhora do Grêmio no meio do segundo tempo, conseguiu o gol, e é daqueles pontos para se lamentar, de ter talvez recuado, ou foi uma fatalidade, afinal o Grêmio partiria para cima mesmo. Boa noite. Boa noite, mais uma vez. Eu acho que é em glória, é em glória este resultado, por tudo aquilo que fizemos, por tudo aquilo que não permitimos ao Grêmio criar, por tudo aquilo que criámos, porque acaba por dizer que a segunda parte é melhor que a primeira. Eu, com todo o respeito, não concordo, não concordo porque acho que fomos muito competentes nas duas partes, e se a gente puxar aqui a memória atrás, podemos ver que na primeira parte, no primeiro tempo, temos três oportunidades flagrantes para poder sair na vantagem, temos uma de Morelli, descaído na direita, com um pontapé cruzado que sai ao lado, temos outra do Anderson enquadrado que bate na baliza e a bola sai por cima, temos outra do Sander em muito boa posição, poderia nos ter feito melhor, ou seja, e na verdade não permitimos uma oportunidade, nem me recordo de uma finalização tão pouco do Grêmio. Por isso, acho que é em glória o resultado, mas há que se alientar aqui a nossa postura, a postura da equipa, aquilo que a equipa tem feito, e podemos pegar aqui nos últimos três jogos, em que são três jogos com um grau de dificuldade muito elevado, muito elevado, com armas desiguais, mas a verdade é que tivemos uma postura, um comportamento do qual nos podemos orgulhar. A mim só me cabe dizer que quem faz aquilo que o Goiás fez esta noite não pode ter medo do futuro, não pode ter receio do futuro, porque o caminho parece-me que é este, o caminho está a ser traçado, as ideias estão a ser assimiladas e parece-me que é este o nosso caminho. Amanda, a minha pergunta é sobre a reformulação do elenco, acho que não foi uma coincidência sua chegada nesse momento, exatamente o momento que cabe a reformulação, que é a janela. O Goiás liberou 12 jogadores, prata da casa, jogador que ficava muito no departamento médico, titular, jogador que jogava pouco, todo tipo. Eu queria saber onde a indisciplina entrou aí como critério para alguma dispensa, se teve dispensa, por comportamento inadequado de algum jogador. Não, indisciplina não. Não, porque não posso dizer isso. São questões técnicas, são questões, já me referi a isso, questões que era importante dar profundidade ao plantel, era importante ficarmos mais equilibrados e foi dentro disso que procuramos ficar com um time equilibrado, porque havia o time, quanto a mim, estava desequilibrado, havia posições que tinham jogadores em excesso, tinha outras posições que tinham jogadores em déficit e havia esta necessidade de equilibrar e ter o plantel mais equilibrado. Acima de tudo, acima de tudo, são essas razões e depois em termos de avaliações, houve um período daqui da avaliação, desde a minha chegada, avaliação técnica e tática dentro daquilo que a gente pretende para o Goiás, dentro da nossa forma de jogar, dentro do nosso modelo de jogo, havia a necessidade de fazer escolhas. Fizemos as escolhas que achámos mais adequadas e aquelas escolhas que poderiam defender melhor os interesses do Goiás. Só e simplesmente estas as razões pela qual houve as motivas que houve. Armando, boa noite. Isso é fato. As evoluções que o Goiás vem apresentando para vocês, essa construção técnica nova, a crescente que foi no jogo contra o Atlético Negro, depois o jogo do Cruzeiro e hoje... As grandes evoluções que o Goiás teve, até de uma forma geral, a potência da Bande News, todos colocando com um empate que acabou sendo injusto, que o Goiás apresentou hoje aqui. Agora tem a colocação. Eu vou passar o caminho do Zé Roberto, eu passo pelo outro lado. É a janela, galera. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? A janela, né Armando? Vou pelo outro lado da colocação do Zé. Não com relação a quem saiu, e sim os atletas que chegaram à janela, foi da forma que você imaginava com relação aos reforços que chegaram até o presente momento. E se você ainda aguarda mais algum até quarta-feira, fecha quarta-feira a janela. Então, esse ponto, a janela da chegada, foi da forma que o senhor queria, aguardava, guarda mais algum, e também os atletas abraçaram a causa, a filosofia Armando Evangelista? Sim, eu acho que em termos de abraçar a causa, acho que é evidente, por aquilo que temos assistido, porque quem faz o que eles têm feito nos últimos jogos, é porque acreditam naquilo que está a ser feito. Daí acho que não tenho dúvidas. Se a janela foi o que a gente esperava, foi a janela possível. Nós sabemos das limitações que o Goiás tem em termos financeiros, nós não temos dinheiro para comprar atletas, ao contrário de todos os times no Brasil, mas foi uma janela com muito critério em relação àquilo que precisávamos. É óbvio que nós, enquanto treinadores, somos os eternos insatisfeitos, porque queremos sempre mais e melhor, isso é óbvio. Eu tive a oportunidade de dizer que não iria nos fazer chegar ninguém, só pelo simples facto de chegar, se a gente visse que não acrescentaria nada, que não nos desse algum tipo de equilíbrio, que não iria chegar. Nesse ponto, houveram jogadores que tentámos, não conseguimos, outros que vieram porque queriam-nos muito, conseguimos, mas as janelas são mesmo assim. Sim, agora, no papel treinador, estamos sempre insatisfeitos, porque queremos sempre mais qualquer coisa, como é óbvio. Boa noite, Evangelista. Boa noite. Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. O Goiás vem de três rodadas sem perder, mas são dois empates e uma vitória. Nessa Série A, o Goiás ainda não conseguiu uma sequência de vitórias. Até que ponto isso incomoda, tanto você quanto o elenco? A mim incomodaria se não estivéssemos a apresentar a qualidade que estávamos, se não estivéssemos a apresentar a consistência que estaríamos, porque nós quando fazemos uma análise, estamos aqui a fazer uma análise de três jogos, mas inserindo mais neste jogo, repare, hoje acabamos de ficar muito condicionados no que é a gestão do resultado, porque nós temos três substituições forçadas por traumatismos. Temos que fazer uma com o Maguinho, temos que fazer outra com o Sander e temos que fazer outra com o Sidimar ainda na primeira parte. É óbvio que na reta final e depois de estar em vantagem, a equipa precisava que mexesse de outra forma, só que não havia. Já não tínhamos, tivemos três substituições, três paragens condicionados. De qualquer forma, de qualquer forma, os que ficaram lá, parece-me que foram fantásticos, tiveram uma postura fantástica. E em relação a essa sequência de vitórias, a mim preocupa-me mais nesta fase a sequência dos comportamentos que eles apresentam. E em relação a isso estou satisfeito, porque desde a minha chegada, acho que é a segunda jornada consecutiva que estamos fora da zona de despromoção. Acho que isso é um aspecto positivo. Desde a minha chegada, tivemos fora de casa dois resultados com zero gol sofrido. Nunca tinha acontecido isso com o Goiás. Isso prova a evolução, prova aquilo que estamos a fazer. Daí, é óbvio que gostaríamos de fazer uma sequência de três, quatro, cinco vitórias consecutivas, mas a verdade é que sabemos que vamos ter dificuldade, vamos ter dificuldade até ao fim. Todos os jogos para nós são de um grau de dificuldade elevado, mas a verdade é que estamos cá para competir. E parece-me que a equipa está competitiva, que a equipa está ligada, que a equipa hoje olha para os adversários com a vontade de ganhar três pontos. Isso foi demonstrado, dentro, como é óbvio, sempre de uma estratégia. Daí não me incomoda nada aquilo que, pelo contrário, esta sequência de três jogos deixa-me orgulhoso daquilo que estamos a fazer. Humberto Castro aqui, professor, para a Difusora Goiânia e PUC-TV. Vêm aí dois jogos decisivos contra o Estudiantes, lá na Argentina e depois aqui no meio, Fortaleza, e esse ponto não deu refresco, né? A zona de rebaixamento ainda está próxima. Você tem elenco suficiente para entrar com força total em todos esses jogos? Essa é a ideia. A ideia mesmo é essa. É procurar uma gestão dentro do elenco que temos, um equilíbrio que nos possa permitir estar competitivos em todos os jogos. Por isso mesmo, apesar de que hoje vamos ter que ver ainda a situação do Sander, do Maguinho, do Sidimar, como é óbvio, são situações que nos preocupam, como é óbvio. Mas a verdade é que vamos olhar para este conjunto de jogos com muito pouco descanso, com a mesma ambição e da mesma forma que olhamos hoje para o Grêmio. Muito boa noite, Armando. André Guimarães, do Globo Esporte. O torcedor pode esperar na quarta-feira um time titular contra o Estudiantes? Como é que eu lhe vou responder a isso, pô? Titular. O que é o time titular do Goiás? Que entrou hoje, não é esse? Hã? Olha, que entrou hoje, podemos estar sem o Maguinho, podemos estar sem o Sander, podemos estar sem o Sidimar, e não sei se teremos mais alguma... Se não jogar o Sidimar joga o Melo, e para mim é um titular da mesma, se não jogar o Sander joga o Hugo, e para mim é um titular da mesma, eu não olho para o meu elenco dessa forma. Eu não vou catalogar os meus jogadores titulares ou suplentes. Em função daquilo que temos pela frente, escolhemos o melhor 11. O 11 que poderá dar uma resposta naquela altura, naquele momento, mais positiva. Porque eu acho que é ingrato para quem trabalha diariamente, como trabalham estes jogadores, pelo menos desde a minha chegada, muito profissionais diariamente, a pôr em tudo que tenha, num desperdiçar em um segundo de trabalho, retolá-los de titulares ou suplentes, ou reservas, ou não relacionados. Não. Eu estou cá, eu quero fazer um grupo, um grupo forte. E esse grupo é o que me preocupa. Os 11 que jogam, depende do resultado, depende da altura da época, depende da estratégia. Eu quero olhar para o meu grupo dessa forma. Quero olhar para eles todos da mesma forma. Porque eu acho que eles merecem que a gente olhe para eles dessa forma. A última aqui da minha parte, o Estudiantes, na repescagem, ganhou com autoridade e eliminou o Barcelona, correto? Certo. Desses confrontos dos times brasileiros, o Goiás tem um dos mais difíceis? Como é que você estudou esse adversário? Nós olhamos para os Estudiantes com muito respeito. Com muito respeito. Até porque, se nós olharmos para esses jogos que referiu e o à vontade com que resolveram a eliminatória, se olharmos mais para trás, nós temos, por exemplo, o Red Bull Bragantino, que fez dois jogos com Estudiantes. Olharmos para o que o Red Bull está a fazer no nosso campeonato e a dificuldade que encontrou sobre o Estudiantes, em que empatou os dois jogos, um na Argentina e o outro cá no Brasil. Só por si só, isso demonstra as dificuldades e o time que é o Estudiantes. Isso são alguns aspectos e alguma recolha de dados que fizemos, como é óbvio, para ter aqui uma ideia do valor daquela equipa. Depois, há aquela análise individual, porque o Estudiantes tem jogadores muito qualificados, jogadores que passaram por grandes times. O Estudiantes é um time que tem capacidade de comprar por 2 milhões, 3 milhões de euros. Tem alguns jogadores nesse patamar, tem jogadores que passaram por grandes times europeus, em Itália, etc. Ou seja, temos de ter todo o respeito pelo Goiás, temos de estar preparados para essas dificuldades e continuar da forma que continuamos com a nossa ambição, sabendo que não vai ser fácil. A Bando, pegando esse gancho seu aí, não vai ser fácil. E existe uma rivalidade, se não é a maior, uma das maiores no futebol mundial, que é entre o Brasil e a Argentina. É uma rivalidade enorme. E de hoje até quarta-feira, além da preparação técnica em campo com a rapaziada, tática, você também vai utilizar a prevenção com relação à catimba argentina? É que existe demais na conta, esse tipo de mata-mata catimba dos argentinos. Você vai trabalhar isso na sua proleção, no bate-papo com a rapaziada, para se prever com relação a isso? Como é óbvio, a preparação para este jogo é uma preparação com um tempo muito reduzido. Até porque quase não vamos ter tempo para treinar. O tempo que temos é para recuperar, porque temos amanhã, bem cedo, uma viagem para fazer para a Argentina. Passamos o dia em viagem. Ou seja, temos um dia para fazer a recuperação do jogo, a recuperação da viagem e preparar o jogo. Só por si só, este quadro já é um quadro que espalha as dificuldades para preparar um jogo desta importância, desta dificuldade. Em relação à preparação, a que se refere? Nós preparamos todos os jogos da mesma forma e tendo em atenção todo o tipo de influência, quer sejam influências exteriores ou interiores, que possam existir no jogo. Procuramos chegar a todo lado, porque parece-me que hoje em dia o futebol é o pormenor tão grande, tão grande, que nós temos de estar atentos a eles todos e passar o máximo de informação possível para os nossos atletas, para que eles possam estar preparados para isso mesmo. O tempo de preparação é pequeno e hoje você perdeu três jogadores durante o jogo, o Sander, o Hugo e também o Sidmar. Em relação a esses três jogadores, algum deles você acredita que nem viaja para a Argentina? Se tem viagem para a Argentina? Se eles não vão poder viajar, se algum deles já está descartado, não vai ser relacionado? Não, não, não. Ainda não falei com o departamento médico para poder aprofundar o grau da lesão. Ainda não tivemos tempo para conversar. É óbvio que agora temos umas horas até viajar e vamos reavaliar e vamos ver até que ponto será possível. e os três poderem viajar para poderem recuperar, para poderem dar o seu contributo. Vamos agora avaliar. Muito bem, obrigado então. Armando Evangelista, comandante.